Sou Elan Taneu com Antoken Talkers, sejam bem-vindos! Hoje é dia de mais uma resenha e que tal conhecermos uma casa diferente? Ritual Padrão Vamos ao ritual padrão antes de começar. Dê o like aqui embaixo, se inscreva e ative notificações pra não perder nenhum novo vídeo. Quem nunca desejou, hein? A vasta coletânea History of Middle-earth é fruto de duas décadas de incessante trabalho de Christopher Tolkien, reunindo, organizando e catalogando o trabalho do pai. Por ela, podemos compreender o processo de construção e criação dos legendários de Tolkien, além de ter acesso a conteúdo que não foi publicado em nenhum outro livro. Para os que não querem arriscar a aventura de conseguir os 13 volumes, ou os 3 grandes tijolos da HarperCollins, vocês podem ficar despreocupados, pois em 2003, a Del Rey e Balantini lançaram nos Estados Unidos um pequeno box contendo 5 primeiros volumes da coletânea. A box foi feita com o propósito de distribuição em massa. Portanto, todo seu acabamento, como veremos, carrega traços dos livros econômicos americanos. Vamos dar uma olhada? A box em si nada mais é que papel bem comum e frágil que carrega os livros. As ilustrações que ele contém são belíssimas e exclusivas desse box. São artes desenhadas pelo artista Andrew Burrard Roy, e elas representam o marinheiro Eriol na Ilha Solitária. No livro dos Contos Perdidos, ele é um marinheiro que encontrou o caminho para as Terras Imortais e atracou em Tol Eresséa, onde ouviu contos dos dias antigos diretamente dos Elfos. Os livros em si são de tamanho bem pequeno e, sinceramente, só não são menores que meu Hobbit de bolso, edição de 75 anos. Abrindo-os, vemos que o papel é aquele similar ao de jornal, porém com uma gramatura maior. O diferencial fica apenas para o livro 4, The Shaping of Middle Earth, onde os diagramas da composição de Arda são em papel couché. E aí E aí E aí As clássicas ilustrações de abertura dos livros não estão presentes nessa edição, o que é compreensível vista o seu tamanho, mas todo o seu conteúdo permanece intocado, tendo sido apenas diagramado para o tamanho dos livros. Alguns exemplos clássicos de ilustrações são o primeiro mapa, e a Grande Nau do Mundo, que foram as primeiras concepções que Tolkien teve para Arda. Notem que o volume 1 e 2, que juntos formam o livro dos contos perdidos, contém essas ilustrações únicas, e isso é exatamente por ser Eriol o protagonista desses livros. Os outros três volumes carregam as mesmas ilustrações de John Howe que as edições-broxura da HarperCollins carregam. The Lays of Beleriand usa do duelo de Fingolfin com Morgoth. The Shaping of Middle-Earth usa o cerco de Angband. E The Lost Road usa a torre branca de Ellowing. Sobre o conteúdo dos livros, os TTs número 25 e 204 contém informações detalhadas sobre cada um deles. Portanto, não deixe de conferir. Eles cumprem seu propósito por proporcionar ao leitor uma edição econômica da primeira das três partes que compõem a Home, e o que ajuda na popularização da coletânea inteira. Temos de reconhecer que promover uma coleção desse tamanho não é nada fácil, e essa é uma ótima alternativa para popularizar o seu conteúdo. Uma boxe-irmã desta foi lançada também em 2003, com algumas obras mais famosas, como Sir Gawain, In the Green Knight e O Silmarillion, o que evidencia ainda mais a intenção dessas edições, que é de popularizar a obra com um custo mais baixo. A boxe da Home pode ser encontrada em grandes sites como a Amazon por um valor médio de R$ 150,00. A sua boxe-irmã também, nessa faixa de valor, um pouco mais barato, na casa dos R$ 120,00. E para quem gosta de edições atípicas dos livros, é uma ótima pedida para a sua estante. Bom, meus amigos e amigas, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Se ainda não se inscreveu ou deu like, faça isso agora, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho